Para marcar o aniversário de 16 anos da Rádio Cruzeiro FM, toda a equipe participou da edição especial do programa Cruzeiro em Revista, na redação do Jornal Cruzeiro do Sul, no dia 11 de novembro de 2011. Entre várias entrevistas, Maria Helena Amorim falou sobre as saborosas receitas apresentadas no programa Gastronomia em Revista. Chegou aquele momento gostoso do nosso programa todas as sextas-feiras, que é o Gastronomia em Revista. O Gastronomia em Revista, hoje, aqui no Jornal Cruzeiro do Sul, contando com a presença de Pedro Carvalho. Pedro, bom dia. Bom dia, Maria Helena. Tudo bem? Tudo ótimo. Também conosco, o chefe Eduardo Miranda Haddad. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Maria Helena. Bom, conosco também, nesta manhã, do Gastronomia em Revista, a jornalista Helena Gozano. A Helena, há 10 anos, está à frente do suplemento Ela, que circula todas as sextas-feiras no Jornal Cruzeiro do Sul. Esse suplemento que já tem mais de 25 anos, levando informação para as mulheres e para os homens. E nós convidamos a Helena para participar hoje do nosso Gastronomia em Revista, porque o suplemento Ela tem a preocupação muito com gastronomia. É difícil escolher o que colocar no suplemento falando de gastronomia? Bom dia, Helena. Muito obrigada por participar do nosso programa. Bom dia. Eu que te agradeço pelo convite. Olha, já teve algumas épocas em que foi um pouco mais difícil da gente falar de gastronomia, mas hoje eu acho que gastronomia é um assunto que está na pauta o tempo todo. É um assunto que ganhou muito valor na sociedade. Então, a gente tem tido oportunidade de fazer coisas muito diferentes na página, nesse espaço. Inclusive, eu quero elogiar aqui o pessoal do Moinho Velho, porque eu sou sorocabana, estou aqui desde 48 anos atrás, e eu vejo Sorocaba completamente mudada nesse aspecto. Então, eu dou os parabéns para as pessoas que optam por investir na cidade. O Moinho Velho é um restaurante que não deixa nada a desejar com relação a outros restaurantes, seja pela qualidade da comida, seja pelo espaço. Então, quem é de Sorocaba, ou quem gosta de Sorocaba, há de ficar muito feliz com isso. Com esses novos espaços que valorizam a cidade e nos dão prazer. Pedro, sua pergunta para a Helena, já que ela é a pessoa que lida tanto com gastronomia, e levando essa informação, que inclusive recentemente teve a oportunidade no espaço gourmet, lá do Esplanada, trazer também matéria falando sobre o trabalho do chefe Eduardo Haddad. Sim, sim, sim. Primeiramente, eu agradeço o elogio em nome de toda a equipe do Moinho Velho. Realmente, o Paulo Flávio, que é idealizador do restaurante, teve a ideia de trazer um conceito novo para Sorocaba, tanto de cozinha, como de pizzaria, como de bar. Então, ali a gente tem hoje um complexo, eu falo um complexo integrado de bar, restaurante e pizzaria. Então, por trás ali tem inúmeros atores lá, como o Eduardo ali, que fazem a coisa realmente funcionar, são pessoas renomadas que conhecem. Vocês tiveram presente, vocês viram lá no Esplanada Gourmet a qualidade do evento, a qualidade, tanto do nosso chefe Eduardo Haddad, como dos demais chefes que estavam presentes. Então, é o que ela falou realmente. Hoje, em Sorocaba, a gente pode falar mais de restaurante. Nós temos não só o Moinho Velho, mas como outros restaurantes renomados em Sorocaba, que tem uma qualidade de comida excepcional, que você tem um lugar para jantar no meio de semana, um lugar gostoso. Você não precisa se deslocar até São Paulo, se deslocar em até outra cidade da região. Então, agradeço o elogio e é isso aí. Espero que realmente gostem do Moinho Velho, que a gente está tentando cada vez mais fazer o melhor de nós mesmos. Chefe Eduardo Haddad, tem uma pergunta para a Helena Gozano? Eu tenho uma pergunta, sim, para ela, porque ela falou que hoje em dia está muito fácil. Mas e um tempo atrás? Como era esse negócio da gastronomia para você? Eu acho que a gente passou por várias fases. Inclusive, nesses dez anos, eu já trabalho no jornal há 23 anos. Então, mesmo antes de editar o Ela, já tinha contato com esse tipo de coisa. Então, a gente é do tempo que não tinha internet. Hoje, você acha muita receita na internet. A gente passou por essa fase também, de contar com o apoio de Nestlé, de grandes marcas que mandavam receitas para a gente publicar, alguns restaurantes de São Paulo. Teve a fase anterior de a gente pedir para algumas donas de casa também prepararem pratos. Mas hoje, o que o caderno está indo em busca é justamente desse pessoal novo, jovem como você, que está se formando e investindo conhecimento na gastronomia. Então, é muito diferente do que já foi. Hoje, realmente, é mais fácil, graças a profissionais como você. Inclusive, a cozinha internacional, eu acho que hoje a gente tem acesso às informações com relação a isso, muito mais do que tinha antes. Sim, sim. Está muito mais fácil. Inclusive, você falando do jornal, um tempo atrás, eu lembro que hoje em dia, minha mãe vai lá na internet, procura uma receitinha. Antes, ela falava para o meu pai, meu pai chama Eduardo também, Eduardo, não esquece do Cruzeiro do Sul lá, porque eu tenho que ver a receita que saiu para a gente fazer alguma coisa diferente no fim de semana. Isso é verdade mesmo. Queria aproveitar também para dar os parabéns para o Cruzeiro do Sul FM, junto com o Moinho Velho, e a gente está mandando bem, graças a Deus. Parabéns para vocês. Nós é que ficamos muito contentes com isso, com essa parceria, junto ao Moinho Velho, um restaurante que fez um ano agora, em outubro, e nós, com 16 anos, trilhando justamente esse novo espaço de gastronomia, porque o Sorocabano também está cada vez mais exigente, não é, Helena? Certamente, com razão, não é? A gente não quer mesmo mais ir para São Paulo, sair de Sorocaba, a gente quer coisa boa aqui, e Sorocaba realmente tem público. Tenho certeza que o Pedro confirma isso. Existe clientela em Sorocaba para bons restaurantes, como a gente tem hoje. Com certeza, não é, Pedro? Sim, sim. Quando o Paulo Flávio abriu o restaurante, foi até... Foi um tiro no céu, porque o Paulo Flávio pensou o seguinte, é um restaurante inovador para Sorocaba, é um conceito novo em Sorocaba, então vamos ver se vai suportar. Então, o restaurante Moinho Velho está sendo um sucesso, Sorocaba comporta, sim, restaurantes como Moinho, o pessoal exige uma excelente qualidade das refeições, da alimentação, então a gente está tentando cada vez mais acompanhar esse desenvolvimento de Sorocaba. E, por um outro lado, Helena, você que está, acompanha tão de perto, percebemos que gente de fora vem também prestigiar o que nós temos na cidade. Isso mesmo, isso é ótimo. Quem gosta daqui só pode ficar contente com isso. Agora, eu queria dar uma dica para o Eduardo, ele falou da mãe dele pedir para o pai pegar receita na internet, então tudo o que a gente faz no papel está lá na internet também, vem no site do Cruzeiro do Sul, as receitas estão lá disponíveis, e a gente procura fazer um diferencial com relação à internet, que é mostrar justamente o profissional, contar um pouco da história. Então, a nossa página de gastronomia procura chamar a atenção do leitor, diferente da internet, contando histórias e mostrando profissionais de qualidade como você. Muito obrigado. E eu quero agradecer imensamente a participação aqui no nosso programa especial de aniversário da Cruzeiro FM, da Helena Gozano, ela é responsável pelo suplemento Ela, tão importante, e que traz tantas informações voltadas principalmente ao público feminino, mas que muitos homens não deixam de ler, não é, Helena? Isso mesmo. Olha, você é uma profissional de primeira qualidade, e é sempre uma honra participar do seu programa. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Assim como agradeço também a presença do Pedro Carvalho aqui no nosso programa especial. Muito obrigada. Obrigado, Maria Helena, e parabéns pelos 16 anos da Rádio Cruzeiro FM, da equipe da Cruzeiro, e muito sucesso para vocês, que esses 16 virem milhares de anos. Nós é que agradecemos. Eduardo, muito obrigada também pelos cumprimentos, e obrigado pela presença. Muito obrigado, Maria Helena. Semana que vem tem mais Gastronomia em Revista no nosso programa. Mas antes de irmos embora, Helena vai ganhar um presente, um mimo da Alube Joias. Agora eu quero que você abra para contar, né? Porque eu nunca sei se é um par de brincos, se é uma pulseira. Enfim, tem que abrir para a gente contar para o nosso ouvinte o que foi que a Helena ganhou. Ela que gosta de coisas bem delicadas, tudo pequenininho, bonito demais. Vamos ver a sua impressão, né? Porque a gente sabe que sempre a primeira impressão é que fica... Uau, que linda! Que bom o que você gostou. Então conta para a gente o que foi. Bonita mesmo, é uma pulseira lindíssima, com pedras de um tom de rosa bem escuro. Vai ficar bonito no seu braço. Muito linda, muito mesmo. Vou usar já. Que bom, então que você gostou. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos. E daqui a pouco nós voltamos com mais Cruzeiro em Revista para você aqui na Cruzeiro FM. Cruzeiro em Revista especial, hoje aniversário da Rádio Cruzeiro FM. E nós estamos com um dos ex-presidentes, que é um grande incentivador de cultura. É uma pessoa que sempre esteve envolvida nos grandes fatos da nossa cidade. Foi até presidente do Esporte Clube São Bento. Sabe de quem nós falamos? Do nosso ex-presidente Laor Rodrigues, que nos dá a honra de também participar desse programa especial. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, comemorando os 16 anos de Rádio Cruzeiro FM. Para você deve ser uma grande emoção, não? Olha, parece que foi ontem, não é? É uma coisa nova, parece que foi ontem. Mas eu me lembro perfeitamente quando nós tivemos a oportunidade de participar da primeira diretoria da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, que o Laelson era o presidente. E eu fazia parte da diretoria como secretário. Mas depois de três anos ou quatro anos depois, o Laelson não podia ser reeleito por causa do estatuto. Então, eu fui eleito como presidente. E exatamente na época, porque existe, claro, entre a criação, a instituição da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, o nosso pedido na Anatel para uma rádio, evidentemente que a burocracia demorou três, quatro anos, não é verdade? E logo depois que eu entrei, a rádio foi para o ar em caráter provisório, experimental. E você não faz ideia, Marilena, a sensação que a gente tem de botar no dial e ouvir uma rádio que era nossa. Quer dizer, era só música, não sei se você está lembrado. Lembro, claro que eu lembro. Você participou totalmente, não é mesmo? Muito, de perto. E você não faz ideia como a gente ficava tão feliz até o dia em que nós pusemos no ar a rádio em caráter oficial. Em caráter oficial. E eu me lembro perfeitamente, nós tivemos depoimento, inclusive, do governador Mário Covas, do governador Mário Covas, do prefeito, de vereadores. Foi uma coisa muito concorrida. E parece que nasceu para ser o que é hoje, uma das grandes emissoras de Sorocaba. Eu tenho muita saudade, sabe, Marilena? Mas fico muito feliz de saber como ela tem sido conduzida, administrada todos esses anos. Quem sabe um dia eu volto para lá também, não é? Pois é, não é? Seria muito bom. Mas uma das pessoas que acompanhou muito de perto, foi um dos grandes incentivadores para a existência da Rádio Cruzeiro FM, foi justamente Otto Vein Neto, não é? Aliás, a rádio nasceu exatamente na Fundação Baldino do Amaral. O presidente é Otto Vein Neto. E nasceu na Assembleia do Conselho Superior da Fundação. Por sugestão do Otto Vein Neto. Que você sabe, talvez seja o mais antigo radialista vivo de Sorocaba, não é? Com certeza. E a gente, evidentemente, foi aprovado por unanimidade. Existem os problemas também, problema burocrático principalmente, não é? Mas tudo foi superado. Uma concessão de rádio não era fácil, não é? Não era fácil. E o mais importante, que às vezes as pessoas não sabem, é que o Otto queria uma emissora de rádio cultural e educativa. O que é mais difícil, porque uma emissora de caráter comercial, ela se paga. E a cultural e educativa nem sempre. Mas o Otto Vein queria, porque queria, e graças a Deus nós acabamos recebendo uma emissora em caráter educativo e cultural. E que hoje trabalha as multirresponsabilidades, não é? E tem junto à comunidade um grande canal de prestação de serviço, não é? Levando muita informação útil às pessoas, não é? Exatamente como o irmão mais velho da rádio é o Jornal Cruzado do Sul. Exatamente, os mesmos objetivos são alcançados pela rádio. Eu acredito, Marilena, que foi uma coisa muito boa que aconteceu para Sorocaba, eu acredito. E eu espero que um dia a gente possa, quem sabe, conviver todo num ambiente só, como existe já essa pretensão, não é mesmo? Porque Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, Fundação Valdino Namaral, Jornal Cruzeiro do Sul, rádio, é tudo uma coisa só. E tem emprestado e vai continuar prestando belos serviços à nossa comunidade. Com certeza, essa é a grande meta do nosso trabalho. E eu quero só ainda mais um depoimento seu, porque estar no início da rádio e o comprometimento que ela tinha já com a cidade de Sorocaba, o que mais lhe marcou nesse período? Olha, como eu disse para você, como era uma rádio cultural educativa, nós lançamos um programa lá, nós não, foi o Bertone Júnior, grande radialista também, e que prestou muitos serviços também positivos para a rádio. Ele lançou um programa que chamava-se Música e Poesia. Você imagina um programa de poesia numa rádio. É uma coisa muito difícil, não é verdade? Com certeza. E esse programa fez muito sucesso na época, entendeu? E isso para mim é muito gratificante. Nós tínhamos programa nordestino, programa gaúcho, com o nosso saudoso irmão lá. E todo dia ele ia, procurava assuntos sobre os pampas e tinha uma audiência muito grande. Então, eu espero, eu espero que a rádio tenha continuado nesse mesmo padrão, entendeu? A informação tem sido o ponto alto da Cruzeiro FM, né? Eu sempre dizia na época, eu não quero que chame de Cruzeiro FM, eu quero Rádio Jornal Cruzeiro do Sul. Então, a informação continua cada vez mais livre. E vamos também, eu me lembro perfeitamente, você também deve lembrar, que quem iniciou tudo também nessa época de jornalismo foi o Nilson César. Exato. Bringamos bastante, todo mundo sabe que a gente briga bastante. Mas ele deu um incentivo muito grande também para isso, né? E até hoje a rádio continua sendo talvez uma das melhores informações em Sorocaba. Olha, realmente foi um prazer muito grande, né? Naquele momento, também integrar a equipe de jornalismo da Cruzeiro, que naquele momento, em especial, foi um marco para quem sempre militou no rádio jornalismo de Sorocaba, né? Agora, você, desde o primeiro dia, meu querido amigo Otto Veineto, ele falava da Marilena. Porque a Marilena, porque a Marilena, e não sossegou, né, enquanto não trouxe você para lá. Você até na época, parece que você tinha outros compromissos, né? Tinha, tinha. Mas ele não sossegou enquanto a Marilena, graças a Deus, continua conosco até hoje. Pois é, estamos aqui, né? Apresentando, tendo essa oportunidade no aniversário da rádio, de no nosso programa falarmos sobre isso. Mas comunicação é algo que está, parece que no seu DNA, né? Porque já foi presidente da Cruzeiro FM e hoje está à frente da TV Com, que demonstra na cidade que o trabalho sério é sempre muito reconhecido, né? Olha, eu não tenho culpa disso daí, viu? Você sabe que eu não sou jornalista, trabalhei no jornal, inclusive como editor-chefe do jornal, em 1991. Não sou de TV, não sei falar, estou como presidente da TV Com e no jornalismo também. Então, TV, jornal e rádio, é comigo mesmo, viu? Graças a Deus, a coisa que eu sei fazer é escolher aqueles que trabalham com a gente. E olha, conosco aqui, nesse momento, nós temos a presença do professor Carlos Corrá. Ele é presidente da loja maçônica Perseverança Terceira e acompanhou toda essa história da rádio Cruzeiro FM. De fato, tudo isso aqui colocado pelo Laor faz com que o comprometimento de todos vocês em relação à cultura, em relação ao meio ambiente, à educação e, principalmente, o social se faz levando informação para os nossos munícipes. E acompanhar essa história, para o senhor, deve ser também, enquanto professor, um privilégio dentro dessa maestria da educação, não é verdade? Bom dia, muito obrigada por estar conosco. Bom dia, Marilena. Realmente, é um privilégio de caráter pessoal e é um privilégio também poder participar desse programa e assistir essas pessoas que participaram diretamente da rádio Cruzeiro FM e contar toda essa história, emociona a gente. E a loja maçônica Perseverança Terceira fica muito envaidecida e honrada com tudo isso que vem ocorrendo na rádio ao longo desse tempo. É uma coisa maravilhosa. A loja maçônica Perseverança Terceira nasceu com o lema de liberdade e educação e a rádio Cruzeiro, do Cruzeiro FM, trabalha com isso constantemente. Não existe liberdade sem informação, sem imprensa, não existe educação. A rádio Cruzeiro trabalha com essa parte de educação, que é uma rádio extremamente cultural. Então, é muito importante para a loja maçônica Perseverança Terceira, é muito importante para mim. Eu não acompanhei a história inteira da rádio, que a rádio está fazendo 16 anos, eu tenho 13 anos da loja Perseverança Terceira. Não acompanhei pessoalmente a história inteira, por isso que é muito importante, muito legal, interessante a gente ouvir tudo isso que nós estamos ouvindo hoje. E contar com tantos membros participando de forma direta dessa história. Foi isso que o nosso amigo Laura falou, a questão da loja oferecer a mão de obra para a formação de diretoria ao longo desse tempo. E é o que ele falou, escolher as pessoas certas para estarem no lugar certo, no momento certo. E isso que sempre houve com a Perseverança Terceira e a rádio Cruzeiro FM. Por isso que a rádio sempre busca se inovar sempre, não é, Laura? É o que tem sido uma constante nesses 16 anos de existência. E o principal é que ele vai continuar renovando sempre. Eu quero também cumprimentar a atual diretoria, todas as diretorias que foram lá passaram, mas a atual diretoria, com o meu presidente Belotti, enfim. Essa renovação que é constante, que tem feito com que a rádio atinja os seus objetivos, que é o objetivo da família Perseverança Terceira, que engloba o jornal, que engloba a rádio, que engloba todas aquelas entidades beneficentes, inclusive do Monteiro Lobato, onde está hoje a nossa torre, não é verdade? Isso. Então, isso para nós é muito gratificante. E eu fico muito feliz de ter sido convidado para participar desse evento que eu tenho acompanhado e tem sido muito positivo. E que faz parte da história da nossa cidade agora também, não é? Sem dúvida nenhuma. Já existe um projeto memória no Jornal Cruzeiro do Sul, como existe um projeto memória na TV Com. E certamente, com toda certeza, a Cruzeiro FM, a Rádio Jornal Cruzeiro do Sul, faz parte dessa memória. Com certeza. E olha, nós queremos agradecer a presença de vocês aqui, mas o nosso agradecimento vai com um mimo da Alubi Joias, que eu tenho certeza. As esposas vão ficar muito contentes. A esposa do Carlos Corrá, a Tânia, vai receber aí um mimo que já está sendo aberto para a gente ver o que elas vão ganhar. O Corrá está aqui abrindo também o seu pacotinho para saber o que tem dentro, se é uma pulseira, se é um pingente, se é uma corrente. Olha cada coisa bonita que tem. Será que ela vai gostar, Corrá? Vai, vai gostar sim, vai gostar, vai adorar. É uma corrente muito bonita, realmente. E tem um pingente ainda, né? Corrente, né? Muito bonito mesmo. Lindo, muito obrigado. E nós é que agradecemos a sua presença aqui nesta manhã, compartilhando conosco desse aniversário, para nós, extremamente importante. Muito obrigado, Mariana. Tencemos a disposição. Laúna Rodrigues gostou do presente. Adorei e estarei encaminhando ainda hoje para a pessoa que vai usar isso aqui com muita... Aliás, uma grande ouvinte da Cruzeiro FM. É, eu quero mandar um abraço todo especial para ela, né? Que vai gostar. O que é mesmo isso que você ganhou? Tem umas bolinhas aqui. Como é que chama isso? Uma pulseira. É uma pulseira que tem uns detalhes, né? Muito bonito. Muito bacana, diferente mesmo, que o Laúna recebe aqui da Lube Joias. Muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso programa e sucesso sempre. E continue com toda essa garra pela nossa cidade e que continue fazendo parte da nossa história com tanta presença como a que tem nos dias de hoje. Muito obrigado para você, Marilena. Muito obrigado à diretoria, ao Belote, a toda a diretoria da Cruzeiro FM. E a certeza de que no próximo ano estaremos aqui novamente, se Deus quiser. E dentro do Jornal Cruzeiro do Sul, né? Novas instalações no ano que vem é o que nós desejamos. Cruzeiro FM, a perfeita combinação entre a música e a informação. Voltada às iniciativas educacionais e culturais, a Rádio Cruzeiro FM sempre se preocupou em investir em programas dedicados a essas áreas do conhecimento. Ao longo dos anos 2006 e 2009, quando o presidente da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul era José Augusto Marinho Mauade, a Rádio passou por muitas mudanças tecnológicas, que foram incentivadas por outras diretorias. E quem explicou a respeito foram o ex-presidente Marinho Mauade e o atual presidente da Rádio, José Robélio Belote. A Rádio tem que sempre procurar essa evolução para cumprir com seus objetivos. E eu só tenho que parabenizar vocês, a diretoria atual, pelas novidades que estão trazendo agora, já estão... E isso tem que acontecer sempre. Esse processo de crescimento que nós temos, porque, como disse aqui o Laor, quando se pensou na rádio, se pensou numa rádio digital, e que naquele momento não era o usual, e isso só vem, de fato, a demonstrar a visão ampla que eles tiveram, e esse processo de continuidade que todos os ex-presidentes colocaram para a Rádio Cruzeiro FM. Hoje, nós aqui, com tecnologia fantástica, temos essa possibilidade de andarmos por todos os lugares, apresentando o nosso programa como se estivéssemos dentro de um estúdio na rádio, proporcionado por ex-presidentes como você, que sempre buscou e primou pela maior... facilidade com que os profissionais teriam para trabalhar e oferecendo informação de qualidade à nossa comunidade, no Amoad. É verdade. E novos equipamentos estão chegando, novas instalações. É por isso que a Rádio Cruzeiro FM é uma rádio que consegue, tendo esse cunho educativo e cultural, se manter com uma rádio de alto nível, com alta audiência, uma rádio que traz também, para os profissionais de rádio, uma grande oportunidade, porque ela tem muitos profissionais trabalhando, muitos programas, e isso é muito importante para nós. Privilegiando sempre a nossa comunidade, né? Sem dúvida. Agora, além de José Augusto Mawad aqui conosco, também o nosso atual presidente, José Robélio Belotti. Belotti, neste ano de aniversário, com as modificações que nós estamos tendo, e com toda essa participação popular dentro da rádio, faz com que a nossa responsabilidade cada vez aumente mais, não é? Bom dia. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, nossos ouvintes. Realmente, como o José Augusto falou, é uma preocupação e uma missão da nossa Cruzeiro FM, essa informação e a modernização e, consequentemente, a disponibilização de equipamentos, de estrutura para que vocês, profissionais do rádio, competentíssimos que são, possam trazer toda a informação que a comunidade espera da gente. No próximo ano, nós teremos uma nova diretoria e que trabalha sempre num comprometimento, né? O Mawad saiu, o Belotti assumiu, mas vocês sempre estão buscando essa integração entre aquele que está e aquele que virá para que esse trabalho sempre tenha solução de continuidade, que ele não pare de fato. É claro, Maria Helena. Hoje, se você falar em termos empresariais, a empresa que não pensar em ter continuidade nos seus projetos, ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, claro que vai acabar desperdiçando recursos. E nós, uma fundação que temos todo um sistema de acompanhamento, inclusive da comunidade, a gente precisa ter esse cuidado com o recurso que a gente administra. Então, é claro que um planejamento de longo, médio e longo prazo, onde não hajam mudanças drásticas, é claro que é uma preocupação constante da gente. Agora, o José Augusto Marinho Mawad teve essa oportunidade de ficar de 2006 até 2009, e trabalhando muito forte as responsabilidades da rádio. Houve aquele comprometimento de fato com as questões ambientais, culturais, educacionais e sociais, e isso demonstrado por toda a nossa programação, não é, Mawad? É verdade. É que, como eu disse antes, a gente tem sempre que evoluir. E quando a gente vai seguindo pelo caminho, às vezes, esse caminho nos distancia um pouco das nossas origens, dos nossos compromissos iniciais. E o que nós fizemos foi simplesmente uma retomada a esses compromissos da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul com os princípios da Fundação. Que é, justamente, privilegiar a nossa comunidade de Sorocaba e a nossa comunidade da região como um todo, não é? Sem dúvida. Com uma programação de boa música, uma programação alegre, com esporte, com cultura, com educação, com comprometimento com a sociedade. Belote, ele falou a respeito desse comprometimento, não é? E uma das coisas importantes que nós verificamos dentro da Cruzeiro FM é que nós falamos, sim, de coisas ruins que acontecem, mas nós privilegiamos as coisas boas que nós temos não só na cidade de Sorocaba, mas também como na nossa região, não é? Sem dúvida, Marilena. Inclusive, nós criamos agora um pequeno, dentro da programação, chama o Minuto da Boa Notícia, que é privilegiando as boas notícias. Porque notícia ruim, a gente tem toda hora, todo dia, nos diversos meios de comunicação que existem hoje. Então, a gente tem que privilegiar a boa notícia. E nós estamos fazendo isso diariamente. E as perspectivas para o próximo ano, nós temos aí uma nova diretoria que vai chegando, mas que está totalmente integrada a esse processo que acontece na rádio hoje, não é, Belote? Claro, esse é um processo que não tem volta. Como o José Augusto falou, foi difícil, principalmente em termos de apoio cultural, porque é uma forma nova de se buscar apoio cultural. Então, a Andresa pode dizer isso com propriedade. Mas, porque existe uma cultura, uma dificuldade para mudar esses conceitos em termos de apoio cultural. Então, eu acredito que o mercado é muito grande, Sorocaba tem um crescimento muito bom para os próximos anos. Então, eu acredito que nós estamos conseguindo atingir os nossos objetivos, com certeza. E, olha, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, Maude. Qual foi a maior emoção durante todo esse período frente à Rádio Cruzeiro FM? Olha, lembrando desses quatro anos na presidência da rádio, sem dúvida nenhuma, o dia de maior emoção foi o dia do lançamento do nosso projeto com base na educação, cultura, meio ambiente e compromisso com a sociedade. Aquele dia onde nossos profissionais fizeram o lançamento, do lançamento, um programa de rádio, foi de uma criatividade, de uma competência muito grande. E, naquele dia, eu fiquei muito, muito emocionado pelo trabalho que vocês fizeram. E nós também, né? Lógico, nós estávamos todos lá no Ipanema Clube, recebendo a sociedade de Sorocaba, os formadores de opinião. E hoje estamos aqui, comemorando mais um aniversário. E para comemorar com grande estilo, lógico, nós temos as nossas joias, né? O nosso mimo aqui da Lube Joias. Maude está abrindo aqui o presente, né? Vamos ver o que ele vai ganhar e aí vai encantar alguém hoje, né? Que a gente já sabe quem é, mas, olha só, gostou do presente? Muito bonito, um par de brincos muito bonito. Agradeço a Lube Joias e a você aqui, representando a Cruzeira FM. E nós agradecemos a grande oportunidade que nos foi dada naquele momento de também integrarmos essa família e estarmos comemorando no dia de hoje. Muitíssimo obrigada. Eu que tenho que agradecer a vocês. Belote, já abrindo também aqui o seu mimo da Lube Joias. Ele vai adorar. Nossa, que lindo. Eu sou suspeita. O que você achou? Ele está sem palavras. É engraçado, né, Guga? A gente que é homenageado e elas que levam o presente. Mas, tudo bem, é uma linda pulseira. A gente agradece a Lube Joias por esse mimo. E agradecer a você, Maria Helena, que com toda a sua competência, mais uma vez, conduziu esse programa aqui de aniversário da nossa emissora. E agradecer a toda a equipe da Cruzeira FM, que sem vocês realmente a rádio não seria nada. Então, realmente, hoje nós temos uma expectativa muito boa pela frente, pelo comprometimento, pela dedicação e pelo amor com que vocês fazem esse trabalho no dia a dia da nossa emissora. Muito obrigado mesmo para vocês todos. Em meu nome e no nome de todos os meus colegas, eu é que agradeço pela oportunidade de sermos operários da comunicação, né? Porque é isso que nós fazemos aqui, levando a informação aos nossos ouvintes. Muito obrigado, novamente, ao Mauade. Muito obrigado, Belote, pela presença aqui no nosso programa especial, pelo aniversário dos 16 anos da Rádio Cruzeira FM. E que vocês tenham, claro, sucesso sempre. E assim, nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a você, nosso ouvinte de todos os dias, pela companhia, que seja uma ótima sexta-feira. E eu quero cumprimentar dois ouvintes, Mazé Murário, Maria José Murário e Douglas Lara. E assim, cumprimentar todos que nos prestigiam e que seja realmente um ótimo final de semana e que Deus permita que a Rádio Cruzeira FM continue prestando serviço à nossa comunidade, à comunidade de Sorocabana e à comunidade de toda a nossa região. Na técnica, Paulo Alonso, técnica externa de José Aldair Vieira. Produção e apresentação, Maria Helena Amorim. Os nossos agradecimentos a todos os nossos colegas pela colaboração para a realização do programa de hoje, assim como a todos os nossos convidados. Direção Geral, Fundação Cultural Cruzeiro do Sul. Na sequência, tem PAC de primeira, Cruzeiro Online e Território Nacional. Na segunda-feira, tem mais Cruzeiro em revista e eu espero você. Que Deus abençoe a todos nós, nos conceda saúde e alegria. Cruzeiro FM, a perfeita combinação entre a música e a informação.